Saudações, estamos aqui para o terceiro vídeo sobre isso dos itens. Os dois primeiros a gente abordou os itens ofensivos, sendo o primeiro os itens ofensivos físicos e o segundo os itens ofensivos mágicos, ou special attack. Nesse terceiro nós vamos falar sobre os itens defensivos e a ideia no jogo aqui em Pokémon Unite é que os itens defensivos são itens que te ajudam a ficar vivo por mais tempo. Então eles são perfeitos para um tanque, mas não quer dizer que só o tanque pode usar eles, entende? Porque às vezes o pessoal pensa isso também, tipo, ah, então o item defensivo que eu vou usar é só tanque, porque eu vou usar no meu Pokémon que não é tanque. Não é exatamente assim que funciona, né? Então vamos falar aqui sobre eles. Considerando que, para fazer uma build balanceada, você colocou um item ofensivo no primeiro slot, sendo de algum dos dois vídeos anteriores que a gente fez, dependendo do Pokémon que você está usando, como eu expliquei lá. O segundo item que você vai colocar na sua build vai ser um item defensivo, o item que vai garantir que o seu Pokémon sobreviva por mais tempo, né? Tem dois itens aqui que geralmente você vai ver em Pokémons que não são tanques, que vai ser o Focus Band, que é o primeiro item ali, ou Assault Vest, que é o quarto item. Os dois itens do meio, Weakness Policy e Rock Helmet, você geralmente vai ver eles em tanque, mais comumente tanque. É normal um tanque usar três desses quatro itens, ou dois desses quatro itens? Sim, você pode ver muitas vezes ele usando dois itens defensivos e um item de utilidade, três itens defensivos, ou dois itens defensivos e um ofensivo. Você pode ver, mas geralmente o núcleo da build de um Pokémon defensivo, um Defender, como o jogo vai chamar de Defender, né? Vai ser um desses daqui. Vai ser alguns desses daqui, né? É, começando pelo Focus Band, um Focus Band totalmente upado, nível 30, ele vai te dar 30 de defesa e 30 de Special Death. Por causa disso, ele é um item que você vai ver num Cinderace, por exemplo, ou no Nine Tails, ou qualquer outro Pokémon que não é um tanque, não é um defensor. Porque ele já te dá um pouco mais de Death e Special Death. Se é um Pokémon que tem as deaths mais baixas do jogo, como eu já comentei já, do Gadevoar, Nine Tails, Venossaur, é interessante pra eles. Qualquer coisa que dê defesa pra eles é bom, né? E isso não tira muito do contexto deles de serem um Pokémon ofensivo, né? No caso, Nine Tails e o Cinderace, como eu tava comentando. Uma peculiaridade aqui também é que é bem comum para o Pokémon, que é papel, ficar com pouco HP, né? Porque ele tomou um dano ali, que não precisava tomar, mas aconteceu e tá com pouco HP. O Focus Band, ele tem um efeito que ele faz você recuperar entre 8% a 14% do HP. Isso, né, vai depender do nível do seu Pokémon, 3 vezes. Então, quando ele tá com pouco HP, ele vai recuperar 8%, 8%, 8% ou 14%, 14%, 14%, 14%. Dependendo se o seu Focus Band tá no nível 1 ou se ele tá no nível 30, né? Isso vai te dar por volta de 24% a 42% de HP. 24% de HP é um quarto do HP. Então, num nível mais fraco, o Focus Band vai te dar um quarto da sua barrinha de HP de volta. Num nível maior, ele vai te dar quase metade da sua barrinha de volta, que é 42%, né? Mais 8% ali, ele já estaria com 50%, né? Metade do HP. Só que esse efeito dele de recuperar esse HP quando você tá quase morrendo tem um cooldown de 90 segundos, o que é 1 minuto e meio, né? No final do jogo, nos últimos 2 minutos, quando acontecem os rápidos, você só vai conseguir ativar isso uma vez, né? Pra ativar 2 vezes, precisaria de 3 minutos. Como aquele final são 2 minutos, você vai conseguir ativar isso só uma vez. Então tem isso. Tipo, tá, ele tem um cooldown de 90 segundos, né? Como vai funcionar aqui? Aparece os ícones no canto direito da tela, pra você ver o cooldown lá e tudo isso, né? Você consegue controlar isso, consegue ter uma noção disso. Mas é isso. Por causa disso, por causa dessa recuperação de HP que o Focus Band dá quando você tá com pouco de HP, você acaba vendo esse item em outros pokémons que não são só tanks. Claro que, num tanque, esse item é duplamente útil, né? Mas um item que é duplamente útil, ou até triplamente útil, num tanque, é o Weakness Policy, o segundo item ali. O Weakness Policy, totalmente upado, ele vai te dar mais 210 de HP, o que não parece muito se você comparar com uma Blizzy, que tem o maior HP aí, por exemplo. Ele tem uns 10 mil de HP, talvez 210, não parece muito, mas calma, esse não é o truque dele. Ele dá mais 15 de ataque, que é o mesmo aí de uma Weakness Policy, olha só. Então se você tem um pokémon tanque, defensor, que usa ataque físico, já parece um item interessante, né? E qual é a passiva dele? Ele aumenta o ataque desse pokémon, que tá equipado com o Weakness Policy, em 3%, quando ele recebe dano. Esse aumento acumula em até 4 vezes. Novamente, você também recebe o ícone no canto da tela, você consegue ver em qual stack tá. Se você ficar 5 segundos sem tomar dano, aí os stacks somem, aí você perde esse bônus de ataque, né? Então assim, tem algum pokémon que consegue segurar dano, qualquer quantia que seja, por 5 segundos, né? Tem, 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 tem alguns, né? Qual é a pegada aqui? O que pode acontecer? Você pode ver o pessoal fazendo um Crustle, por exemplo, ou um Mamoswine. Mamoswine faz uma sinergia muito boa com esse item. Porque ele tem uma passiva, Tick Fat, que quando ele recebe dano, ele aumenta a defesa e a special defesa dele. E qual é o trigger? O que ativa o Weakness Policy é receber dano também, né? Então quando você recebe dano, sendo um Mamoswine, você tá aumentando sua defesa, special defesa, pela passiva dele, Tick Fat. E, por causa do Weakness Policy, vai tá aumentando 3% de ataque também em até 4 vezes. Então é, ele é um pokémon que dar dano nele, né? Tem que tomar cuidado, perigoso ele, perigoso. Ele, o que você pode ver muitas vezes, é o tanque chegando nos hábitos e ele bate no Crowdount do lado, por exemplo, pra receber dano do Crowdount e já começar a ativar a passiva disso daqui. Então tem que ficar, na verdade, quando eu vou pros hábitos, geralmente eu tento limpar aqueles dali. Pra evitar esse tipo de situação, pra o tanque já não chegar com 4 stacks na minha cara. Mas também pra o time, meu time, não tentar dar skill no inimigo e acabar mirando a skill no pokémon selvagem sem querer, né? Então também tá aí uma dica aí, se for pros hábitos, limpa tudo ali, que você pode... Aí chega um Crustle do nada ali, correndo, dando a scissor, limpando o seu time e você não sabe por quê, né? Ou a mesma coisa pra um Mamoswine também. Chegar um Mamoswine lutando depois de ter usado... Depois de ter... Atiçado, vamos falar assim, o Weakness Policy, né? O terceiro item ali, Rock Helmet. O Rock Helmet, ele te dá mais 240 de HP. É mais do que o Weakness Policy, né? E ele te dá 42 de defesa. Então ele não te dá ataque, ele te dá defesa, né? Ele também, o Trigger dele, o que ativa ele também é quando você recebe dano. Quando você recebe dano, ele devolve uma quantidade de dano pro inimigo. E ele tem um cooldown de 2 segundos. Então depois de 2 segundos, ele pode ser ativado de novo com isso daí. O que é muito bom. Comparado ao... A gente já falou do cooldown do Fox Bench, que é 90 segundos pra ativar a recuperação de HP. Né? Muito tempo. É... O do Weakness Policy é só 5 segundos, né? Ok. Só que ele ser 5 segundos, na verdade, é meio ruim, porque você fica menos tempo com esse boost de ataque, né? E o Rock Helmet é só 2 segundos ali. Qual é a coisa? Quando você recebe dano, ele devolve um tanto do HP. Eu tenho um Rock Helmet level 10, que seria a segunda passiva dele, né? E tá falando que devolve 4% do HP. Então, eu imaginaria que no nível 20, quando ele receber o outro buff dessa passiva, ele devolveria 8% de dano, né? Só que pesquisando em alguns sites, até no próprio Cerebi, eles estão falando que é 10% que tá devolvendo de HP. Caramba, você vai pular de 4% pra 10%? Pode, sabe? Pode, mas é bem punk. Então, isso deve ter sido alguma alteração que eles fizeram recente no item. Eu falo, às vezes, que não adianta eu falar muito os números exatos dos itens que eles dão, porque, né, varia um item enderfado, um item abufado, coisa assim. E parece que, silenciosamente, ali, o Rock Helmet teve algumas alterações. Mas, se ele devolver 10% de HP, significa que, se o inimigo perde 10% do HP dele, certo? Então, se o inimigo te bater 10 vezes, ele morre. Alto. Tipo, ele se mata, porque ele tá batendo em você, ele bateu 10 vezes, 10%, 10%, 10%, bateu 100%, morreu. Pode. Talvez, poderia acontecer uma situação dessa. Claro que, se o oponente tá atacando você e ele tá vendo que tá perdendo HP, ele vai parar de atacar e vai começar a recuar. Mas, durante esse processo, enquanto ele tá te atacando, você deve tá atacando ele também, né? Então, você vai correr atrás dele e vai finalizar ele. Cara, assim, pode ser um item interessante. Eu acho que é mais interessante ainda, se é com um Pokémon que tem uma passiva de... que é baseado em receber dano, né? Como o Garchomp, eu já comentei isso em outro jogo, ele tem uma passiva, o Rough Skin, que faz basicamente a mesma coisa que o Rock Helmet numa escala menor. Quando ele recebe dano, ele devolve um pouco de dano no HP do oponente. E ele acumula com o Rock Helmet. É um combo que o pessoal faz nos jogos da franquia principal, né? Aqui poderia funcionar. Mas, um item defensivo, assim, pra ele... Não sei, talvez você... Talvez as pessoas preferem, vão preferir usar o Fux Band. Nesse sentido, usar o Weakness Policy seria interessante, porque, tipo, a ideia do Garchomp não é tomar dano, não é receber dano. É legal que ele tenha essa passiva, mas... Tomar dano não está em favor do Garchomp, né? Especialmente quando ele não tem tanta mobilidade. Então, se você ver alguém usando o Weakness Policy ou o Rock Helmet no Garchomp, faria sentido, consigo entender a lógica, né? Mas, num combate real, eu não sei se é tão proveitoso, né? Não é maluquice total, não é uma coisa que a gente vai trancar o cara no manicômio, mas também não é algo que eu acho que o cara vai ser... Vai receber o Nobel da Pass por ter inventado uma build assim, né? O quarto item e o último item, o Assault Vest. O Assault Vest é um item que você vai ver, como eu já falei, similar ao Fux Band, você vai ver outros Pokémons que não são Defenders usando esse item. Você vai ver o Saldo de Assault Vest, né? Por exemplo. Qual é a pegada? Ele dá mais 270 de HP. Dos itens que a gente falou até agora, ele é o que dá mais HP. Ele dá 42 de Special Defense. O Rock Helmet dá defesa e o Assault Vest dá Special Defense. Ele dá defesa mágica, né? Então, aqui a gente está falando mais daqueles Pokémons que usam Skill. Por exemplo, deixa eu fechar aqui. Esses Pokémons aqui. Qualquer Skill que esses Pokémons usarem pode ser anulada pelo Assault Vest, entendeu? Então, esses Pokémons são os Pokémons que vão ter mais drama contra o Assault Vest. Se um garçompe pular no cara com o Assault Vest, não importa. Ele vai tomar e já era. O que ele faz? Ele cria um escudinho que você vê. Você vê o seu oponente dentro de uma bolha azul. Aquela bolha azul é um escudo que anula um pouco do dano de Special Ataque do inimigo. Ele é baseado em uma porcentagem do HP do dono do Assault Vest. Quanto é esse shield? O valor desse shield pode ser 9% do HP de quem está usando o Assault Vest. Ou pode ser 15% do total de HP do Pokémon que está usando o Assault Vest. Quando alguém usa isso, ele tem um cooldown de 8 segundos. Quando gasta o shield, depois de 8 segundos ele volta. O que é bom porque, na verdade, é muito comum alguém ser alvo de skill e de habilidade e perder esse shield. É bem comum, na verdade, isso acontecer. Então, 8 segundos de cooldown é muito bom. Se fosse tipo 90 segundos de cooldown, eu ia falar que esse item é muito ruim. Eu acho ele ruim já, mas do cooldown maior ia ser, tipo, absurdamente ruim, né? Então, do jeito que ele está agora, ele é ok. Ele é ok. Consigo entender a utilidade dele. Esse item, eu acho que faria mais sentido, por exemplo, no momento atual do jogo, nós escolhemos o Pokémon e nós não sabemos qual Pokémon o oponente vai usar. Por causa disso, eu acho meio, né... Você não sabe o que o oponente vai usar. Se você sabe, de antemão, o que o oponente vai usar, qual Pokémon o time inimigo está usando, você vê que o time inimigo está com Gadevoar, Pikachu, Venosauro, Lone Lintail, você já... Vou puxar meu salto e vai assistir aqui. Você já puxa ele e consegue te salvar de algumas situações ali. Não salvar, né? Acho que só salvar mesmo. Se você estiver quase morrendo e aí o cooldown dele acaba e volta o shield, ele te protege de um golpe fatal. Eu acho que nessas situações. Mas é bem situacional para isso acontecer, né? Bem peculiar uma situação exatamente assim acontecer. Mas é. É bacana. É um item bacana. Você vai ver o pessoal usando aí. Não é ruim, sabe? Não é como o caso do Leftovers, que a gente vai falar depois. Mas é muito bom. Muito interessante. Muito bacana. Então, estes são os itens defensivos. Focus Band, Weakness Policy, Rock Helmet e Assault Vest. Como eu já falei. Não quer dizer que esses são itens que só são usados pelos tanques. Na verdade, sem ser tanque, você vai ver muitos outros pokémons usando o Focus Band e o Assault Vest. Supporter. Você vai ver Supporter usando esses dois itens. Você vai ver Attacker usando esses dois itens. Allrounder, Speedster, todo mundo. De alguma maneira o pessoal acaba usando isso daí. Para um tanque, um pokémon Defender, é interessante ele usar dois ou três desses itens, sim. Desses quatro itens aqui, ele colocar uns dois ou três daqui pode ser interessante. Aí vai depender do pokémon, vai depender da sinergia dele. Como eu disse, o Weakness Policy funciona muito bem com o Mammoth Line. O Assault Vest e o Rock Helmet vão ter os nichos deles também. Mas conforme o jogo vai mudando aí, eles vão mudando os atributos, esses itens podem melhorar também. Mas eu acho que a ideia deles, o propósito deles é muito interessante. Tanto do Rock Helmet como do Assault Vest, né? Basicamente é isso. Esses são os itens defensivos por agora. Espero que isso tenha ajudado. Então, para montar uma build balanceada, coloca um item ofensivo e um item defensivo. Se você é um Defender, você vai poder usar uns dois ou três desses itens aí que eu mostrei. Pode ser interessante. Aí depende das suas habilidades, depende do seu estilo de jogo que você vai querer aí, né? Aí você pode consultar aquele outro vídeo que eu fiz sobre exemplos de builds lá para dar uma olhada melhor nisso, tá bom? Então, basicamente é isso por agora. Obrigado. Espero ver vocês depois. Até mais.